Conhece que a dança mudece que chega O KX depois segurar a bola acelera um pouquinho O Ricardo aqui tem que ir de leãozinho o cara é o leões e parece e aí bigodeu E aí E aí E aí A lá na hora outra tem quase arrombado E que que aconteceu velho Cara você voou Muito bonito velho Volta ali caralho para me salvar ficar sem exclusão Mano Eu nunca sei onde é que está aqui Caralho Caralho mas eu fui e não sei nem como que eu fui Sai Não mas tem coisa para cá Vou morrer Mas tem coisa para cá Roder E aqui não só tá vendo não o caminhozinho Mas aí não é o caminho nem para passar a fase Então aí é o caminho de passar a fase Acho que não Você acha que é? Eu acho que sim Caralho 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 velho Não tem sentido Caralho não tem sentido Eu me sinto no No Minecraft Dungeon Não aí Qualquer hora que eles me jogam Não 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 No Minecraft Dungeon Você tá colocando uma culpa que era tua Eita merda Combaro ainda Ninguém tinha nada a ver com a parada Puxou me jogou Na mão brincada E me jogou para fora Ai caralho Esse cara é combando velho Deixa eu pulgar ela aí Blake Eu juro que eu não vi Não deu um salto Foi bonito Foi bonito Foi intenso Foi Quando eu vi Já estavam caindo Opa belo pulo Tentei Tentei Peraí Eu vou voltar Vai lá Era só porque tinha uma vida lá Não sei se tem tempo Se não pegar lá o som Eu vou voltar Eu vou voltar E aí Eu vou voltar E aí Eu vou voltar Opa Cara só me larga Não é que eu sempre penso tipo Eu penso igual o glumerangue tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Não tem nada Não tem nada para puxar Não tem nada para puxar Não tem nada para puxar Eu vou esperar a bomba nascer de novo Como assim filhos amigo Outra morri Não, tá aí. É o matador. Cara, pé que acertar não foi tão difícil. Pô, era uma bolinha de golfe. Olha o preto. E o gancho que não saiu. Não, não veio nem troféu nem gancho. Não, não veio nem troféu. Não, não veio nem troféu nem troféu. Não, não veio nem troféu nem troféu. Não, não veio nem troféu nem troféu. Não veio nem troféu nem troféu. Não veio nem troféu nem troféu nem troféu. Não veio nem troféu nem troféu nem troféu. Não veio 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 nem troféu nem troféu nem troféu. Não veio nem troféu nem troféu. Ou, não veio nem troféu. que o preto não jogou que era com uma música brasileira, porra massa pra caralho o preto. A gente jogou outra música brasileira. Ah, então jogou. Oh, caralho. Bom que eu não me sinto tão retardado. Não, preto, tem lá em cima a balinha. Tá só eu vivo? É. Aí, fudeu. Eu não vou querer saber que não é. Vai, porra. Acho que sim. Aí. Tá só eu vivo? Olha aí, preto. Nunca duvidei. Mentiroso pra caralho também. Até eu tava duvidando. É desse aqui, daquela lata, velho? Um de cinco. Ah. Caralho. Falta uma. Falta uma. Falta aí? Tô. 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 a gente tem um vídeo em cima esse cabelo não passa nessa porta nem fudente o que é isso? cabelo? o zack powerzinho desse é isso ele está não é isso é isso é isso eu vou te contar mesmo eu vou te contar o que é isso é isso eu vou te contar É muito engraçado essa planta, ela fica muito na vibe. Cara, as partes musicais são legais, são fáceis, mas são... não fáceis não, são mais fáceis. Que tal, monstros? Caralho. Isso, cara, tá coçando faco. Descendo na pelota. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. O que é isso daqui? Fuga marítima. Será que é corrida? Deve ser, só dentro do troféu. Aí essa é o Rodrigo que faz. Eu vou até me matar no início ali pra resolver. Não, a gente aproveita e... Deixa que eu encarrega. A gente aproveita e mata junto. 25 minutos, caralho. Nossa, eu já morri, já confundi quem eu era. Fui. Segui o Ricardo. Nossa, mano, confundi. Nossa. Ah, tem uns que datinho da ponta aqui. É. Que... Soma a têmpora. Se mata então. É. 10 segundos. Você pegava muito fozinho. Ah, tá. Ah... Ah. Não é. Ah. 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 Ah, se foder. Ah, Rodrigo, você é a esperança da nação. Olha aí, diminuiu 5. Ah, é quando tá no trequinho amarelo que perde ponto, é? Isso. Como é que passa ali? Por cima. Ah, de uma pra outra não pega. Ah, e aí grandes 2 segundos no final que salvaram aí. Só a mãozinha pra bate. Você quebrou seu recorde pessoal do que de morrer rápido? Eu dei o bronze, velho. Quer tentar de novo ou não? Eu acho que é muito difícil. É, tipo, a tela indo em 3 pessoas é impossível. Se ela fosse individual, dava. O que daria pra eles terem feito, né? Porque... Fazer um... Ai, gente, boletando feio. Foi uma fase muito tosta. De novo. De novo. Ah, eu também quero pegar mais água. É lá. Maruengo. Maçoei. Melançoaia. Melançoaia. Não gostei. Ah, essa parte é foda. Não gostei. Que isso. Mas bem. Maruengo. Você viu o que saiu essa semana? Desse do... Do Defante? Preto. Não, o último que eu vi dele foi do... Ah, não, calma. Do Rango Brabo? Isso. O último que eu vi foi o do... O cara do Nostalgia lá. Eu esqueci o nome dele. Nostalgia ou... O clipe que é assenhado. Ah. É... Ih, caralho. Não dá pra... Parar. Ih, eu achei que era da outra pessoa. Talvez no último segundo. Ué, por que que vocês pararam? Moleque, eu achei que... Mas eu peguei a bonhão azul. É que não tem... Como... Parar. Ele vai caminhando. Boa. O último foi com o... Mítico e com o Igão. Ah, os caras ficaram... Pelados, véi. O que que tá ali? Ah. Foram fazer uma corrida de quatro pelados. Opa. A granada. Cedaçinho de ontem. Ah. É, tem que chegar perto com esse negócio aqui. Ou jogar perto deles. Não, 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 não. Caralho, fiquei soltando o som de um e aí 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 a bolinha roxo vai e E essas bolinhas que ficam tipo ali, igual aquelas no meio do nada? Como é que pega aquela porra? Tá, eu achei que só se você tinha... Só se a gente tinha que tacar o bagulho na bolinha. Mas eu achei que quando soltasse ia pegar. Também achei. Não de painado. Porco de couro. Nossa, perdemos doce. Não, não sei se você está ali. Não, não sei se você está ali. apoyando. E tem queξou. Não, não sei se você está ali. Fui. 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 Oh, oh, oh